Boa tarde galera, boa tarde, você que tá ligadinho no Portal Litoral Norte, dá uma olhada como que tá a Praia Grande nas vésperas do Natal, hoje dia 24 de dezembro de 2023, dá uma olhada que gostoso que tá o clima muita gente se divertindo aqui, muita gente também deixou de comprar o presente e tá indo de última hora e um deles somos nós, olha aí galera, deixa eu mostrar aqui pra galera, olha quem tá aqui opa, virou, não tem problema não que a gente conserta, fala fio, eita quanta gente morre, vamos que vamos galera os atrasilos, estamos indo até o centro de Ubatuba, se você não conhece, vale a pena sim se você não conhece, vale a pena você vir conhecer, olha aí galera, vamos voltar aqui pra praia olha que gostoso, que gostoso, praia grande galera, é grande mesmo, um quilômetro e meio de extensão da faixa de areia e muita gente vem pra cá porque é um quiosque atrás do outro galera, tem muita opção, tem muita diversão e a galera se divertindo aqui ó, o calor sensacional, mais de 35 graus já aponta as temperaturas, sensação térmica é gostoso demais, olha a cor da água, como que tá isso aqui galera, é, delicioso tá em Ubatuba pra quem não vem passar o Natal, fica o convite, muita gente deixa pra passar só o ano novo mas o Natal galera, é diferenciado, esse lugar aqui é incrível eu amo Ubatuba, e você que tá ligado com a gente, ama Ubatuba também? olha o corpo de bombeiro aqui, fica a dica aí, tem reportagens aí apontando que o pessoal tá perdendo o limite indo pra cima do mar, desafiando a natureza e cada vez mais aumentando aí os índices de afogamento então você, meu querido, que vem pra cá, tome cuidado de misturar bebida e a falta de orientação porque é bom você se aproximar aí de quem conhece as águas de Ubatuba e verificar qual é o melhor lugar pra você fazer o seu mergulho porque as correntes de retorno podem surpreender você e você surpreender a sua família cuidado hein, e aí você, tá pensando em vir pra cá? ano novo promete, olha que gostoso que tá isso aqui o clima tá demais, praia grande é bom demais Ubatuba te espera, se você quer vir pra cá nós temos aqui uma opção de acomodação que é a casa do Lázaro Cristazes exatamente, praticamente 10 minutos dessa praia uma casa com 3 suítes, área gourmet, piscina e também duas garagens e as suítes todas com ar-condicionado, a casa toda com ar-condicionado vai manter com certeza a sua família numa comodidade muito grande uma tranquilidade e ainda mais um conforto, que é essa a nossa preocupação vem pra cá, vem, a casa do Lázaro te espera se você desejar, anote o nosso telefone agora é, o nosso telefone é 1299-139-1915 nós estamos te esperando, Deus abençoe você desejamos pra você um ótimo Natal e também um feliz ano novo mas logicamente nós vamos ter muito conteúdo daqui pra frente então se você não é inscrito, se inscreva agora já chega com aquele joinha, não custa nada galera eu tenho certeza que seu pequeno esforço fará uma grande diferença para o nosso conteúdo Deus te abençoe, muito obrigado e até mais curta as imagens aí de Praia Grande e até mais Deus te abençoe, até mais Deus te abençoe, até mais